A importância da Expo Inter para a economia do Rio Grande do Sul, a atração de investimentos estrangeiros, segurança, educação, as contas públicas do Estado, são alguns dos assuntos debatidos com o governador do Estado, José Ivo Sartori, no Frente a Frente desta semana. A gente faz aquilo que é possível, nas condições que você tem. E mesmo que a gente tenha salário parcelado, foi possível que esse parcelamento quase não existisse. Todos os parcelamentos foram, no máximo, a última vez, até o 15º dia. Vamos deixar nossas divergências de lado e vamos partir para olhar o que é comum entre nós. Frente a Frente, quinta, 11 da noite.